A entrevista com o zagueiro Robson, capitão do Botafogo, a primeira pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Robson, como está o clima no Botafogo para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B? Boa tarde. O clima é muito bom, nós estamos felizes com o que a gente vem apresentando em campo. Logicamente que a gente queria chegar nessa final da Copa do Interior, mas devido a nossa performance dentro de campo, a evolução que a gente vem tendo, nós estamos em um bom clima e focados para essa Série B. O adversário é o Cruzeiro, que já começa o campeonato com menos seis pontos. Justamente por isso, você espera um jogo mais complicado? Com certeza. Jogar contra o Cruzeiro sempre será complicado, porque é um grande clube, mas nós estamos focados, estamos trabalhando bem e confiantes para fazer um grande jogo. Independentemente de qualquer coisa, o Cruzeiro vem como favorito. Você acha isso também? O que fazer para surpreender em Belo Horizonte? É, como eu falei, é um grande clube de tradição, assim também como o Botafogo, lógico, mas dentro de campo, são 11 contra 11. Vamos esperar agora também, temos três, quatro dias para treinar, para se preparar antes do jogo, esperar para ver o que o professor vai passar para a gente e seguir as orientações dele para fazer um grande jogo e vencer. O Robson, qual que é a diferença desse Botafogo agora, para o início, para começar a Série B do Brasileiro, para o Botafogo que começou o Campeonato Paulista e também terminou o Campeonato Paulista? É, o Botafogo é um time mais organizado, vamos dizer assim, um time mais confiante, que como eu até falei, o professor também falou após alguns jogos atrás aí, que nós criamos a identidade, a gente está se conhecendo mais, então é um time mais entrosado, vamos dizer assim. Legal. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Acredita que a dupla com o Jordan é forte o suficiente para encarar os desafios da Série B, como enfrentar o Cruzeiro no Mineirão no sábado? Com certeza. O Jordan, como eu já falei antes, o Jordan é um menino que tem um potencial muito grande, hoje, nós estamos conseguindo fazer uma boa dupla, estamos fazendo boas partidas, juntamente com toda a equipe, e estamos confiantes, sim, para poder fazer uma grande Série B. Agora a pergunta é do João Vítor Menezes, da W Sports. Após a volta dos jogos, o setor de defesa do Botafogo foi um dos que demonstrou mais maturidade. A que você acredita esse entrosamento seu com o Jordan e se também tem a contribuição da dupla de volantes na Audi Bolt? Com certeza. Muita comunicação, entrosamento, tempo de treinamento também, ajudou para que a gente pudesse se conhecer mais. E também o esquema de jogo, o que o professor passou para a gente também, taticamente, sem a bola, que todo mundo tem que ajudar na parte defensiva. Então, isso facilita muito para a gente fazer um bom trabalho lá atrás. Não só também os dois volantes, mas toda a equipe. Quando a gente perde a bola, a gente já se organiza para não sofrer gols. Agora, outra pergunta aqui. O Cruzeiro vive um momento conturbado, fora de campo. Também não se classificou para as fases finais do Mineiro, chegando apenas à final do Troféu em Confidência. Esse momento do time cruzeirense pode ser benéfico para o Botafogo? Claro, com certeza. Temos que saber aproveitar qualquer brecha, qualquer situação ruim que eles possam estar vivendo. Logicamente que não vai ser isso que vai fazer a gente ganhar o jogo. Nós temos que impor o nosso ritmo de jogo, a nossa ideia, a nossa estratégia e fazer o melhor para a gente sair com os três pontos. Agora, a pergunta é do Marcos Andres, da K8 Esportes. Hoje você se tornou um líder no setor defensivo de forma natural, com o seu estilo sério de jogar e seguro. O que significa para você o posto de capitão da equipe e essa liderança perante ao grupo? Eu fico feliz. O professor me chamou para conversar, chamou também o Darley. E eu fiquei feliz porque é um reconhecimento também da parte do grupo. O próprio Darley também aceitou bem isso. Eu tenho um respeito muito grande por ele, tanto quanto por todos os jogadores. Então, eu fico feliz em carregar essa responsabilidade e vou fazer o meu melhor para que eu possa ajudar o Botafogo da melhor forma. Robson, mais uma pergunta sobre a dupla Robson e Jordan. Esta mescla de experiência, da sua experiência com a juventude e do Jordan, pode ser o segredo da Zaga ter reconquistado a confiança e ter mostrado bom entrosamento no setor? Com certeza. Eu fico muito feliz de ter entrosado, de ter encaixado ali com ele nesses jogos. Porque não é fácil. Eu cheguei de outro país no começo do ano e já fui logo jogar também com pouco tempo. Então, também não é fácil. E eu consegui encaixar com ele agora ali. Espero que a gente possa fazer o nosso melhor e ajudar o Botafogo. Robson, agora a pergunta do GoalSport.com, do Neto. Como vai ser jogar na fonte luminosa ou em outro estádio por pelo menos um mês? Claro que não haverá torcida em lugar nenhum. Mas muda muito jogar em outro lugar e não no estádio de Santa Cruz, quando o Botafogo for mandante? No meu ponto de vista, eu acho que muda um pouco, sim. Porque aqui é a nossa casa, o lugar onde a gente treina, a gente conhece bastante o gramado. E mesmo sem torcida, eu acho que a gente se sente melhor, se sente mais em casa quando a gente joga aqui no Santa Cruz. Mas, independente de onde sejam os jogos, a gente vai estar preparado para fazer o melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí